Bem, estamos nos últimos instantes, a partida e isto começa a parecer um déjà vu, um filme já visto, esperemos que não, esperemos que não. Os bancos de Suplentes têm muita dificuldade no futebol em Portugal de perceber qual é o seu papel, bem sabemos que as tensões destes jogos muitas vezes acabam por destabilizar os seus protagonistas, mas há de facto um excesso, independentemente daquilo que podem ser as decisões das equipas de arbitragem, há um comportamento excessivo por parte dos bancos. Termina a partida, passaram os oito minutos de compensação, Arturo Soares Dias dá por concluída a partida, é o final deste jogo que é apenas metade do caminho no percurso para a final da Taça de Portugal. Primeira mão da meia-final, o Sporting marcou primeiro, mas o Porto conseguiu dar a volta nos golos de Sarabia, de Taremi de penalti e de Vanilsen, contam a história deste jogo e fica para a história, Sporting 1, Porto 2. Em nome do Luís Santos e da Catarina. Obrigado pela companhia, um abraço e até à próxima. Fique com a TV.